Seja bem-vindo ao canal Animals Vlog Info. Inscreva-se, deixe o like e ative o sininho para receber as novidades. Tudo sobre porquinho da Índia, origem, cuidados e curiosidades. Não é um porquinho, nem veio da Índia. Nem tudo sobre porquinho da Índia foi descoberto. Mas acredita-se que eles tenham recebido esse nome devido à suposta confusão feita por navegadores que procuravam o caminho das Índias. Diferente do que o nome sugere, esses pets da família dos roedores são originários daqui mesmo, da América do Sul. Seja como for, o fato é que eles foram domesticados e hoje são muito populares como animais de estimação no Brasil e no mundo. Porquinho da Índia Um roedor simpático e preguiçoso. Se a questão do nome e do local de origem parece não ter uma razão lógica, o uso do termo porquinho ainda gera muitas hipóteses. Afinal, não há dúvidas de que se trata de um roedor com todas as características da família de dentuços. Características Características Medem entre 20 e 25 centímetros e podem chegar a até 1 quilograma. Tem uma expectativa de vida de 5 a 6 anos. Na natureza, vivem em grupos de em média 10 indivíduos. São herbívoros, isto é, alimentam-se somente de vegetais. Seus dentes crescem sem parar ao longo da vida toda. Podem ter pelagem curta, média ou longa de diferentes cores. Por serem presas na natureza, são bastante desconfiados e assustados. Diferente de outros roedores, eles não têm hábito noturno. Em vez de ter longas horas de sono, preferem tirar vários cochilos ao longo do dia. Ainda que sejam naturalmente assustados, eles são bastante sociáveis e gostam de viver com outros porquinhos da Índia. Além disso, adoram brincar e receber carinho do tutor. Conheça os principais cuidados com o porquinho da Índia. Por serem pequenos, independentes e de fácil manutenção, uma criação de porquinhos da Índia é uma boa opção para quem passa a maior parte do dia fora de casa e mora em apartamento. No entanto, é preciso ter alguns cuidados para que eles tenham qualidade de vida e longevidade. Portanto, se você pensa em comprar um porquinho da Índia, fique atento a estes detalhes que podem fazer toda a diferença. Gaiola Para quem passa a maior parte do dia fora e não tem muito tempo para soltar e supervisionar o pet, existem gaiolas para porquinho da Índia. Quanto maior, melhor. Tanto é que uma boa alternativa são os cercadinhos. Independente do tipo de alojamento, é importante que ele seja térreo, um único andar, e que o chão não seja de grade, que causa lesões nas patinhas a longo prazo. Lembrando que o chão deve sempre ser forrado com substrato. Acessórios Na natureza, os porquinhos da Índia vivem em tocas cavadas por eles ou por outros animais. Por isso, depois de comprar a gaiola, não se esqueça de adquirir também tocas, túneis e outros acessórios em que o porquinho da Índia possa se alojar. Existem brinquedos para porquinho da Índia de madeira também são fundamentais para distração, gasto de energia e desgaste dos dentes. Compre-os somente de lojas especializadas para evitar problemas com pecinhas soltas ou materiais tóxicos. Outros acessórios essenciais são comedouro, bebedouro e até um banheirinho, já que porquinhos da Índia são muito limpos e aprendem a fazer suas necessidades em um só lugar. Alimentação Hoje em dia, existem rações para porquinhos da Índia de maneira exclusiva, que devem ser a base da alimentação deles. Mas isso não significa que eles não possam comer outros alimentos. Na verdade, alguns alimentos humanos podem ser dados para os bichinhos. Uma comida para porquinho da Índia, por exemplo, pode ser uma folha como a couve. Frutas também são boas opções, o que é ótimo para a ingestão de fibras e bom funcionamento do intestino. Só tenha cuidado para não administrá-los em excesso. Já o feno de capim pode e deve ser oferecido à vontade. Além de aumentar o consumo de fibras, ele ainda é muito importante para desgastar os dentes, evitando lesões e má oclusão. Higiene Como cuidar de um porquinho da Índia? Fique de olho no substrato. Além de recolher dejetos presentes nele, é recomendado fazer a troca sempre que ele estiver muito úmido, sujo ou com odor desagradável. Apesar de porquinhos da Índia terem o hábito de lamber o próprio pelo para se limpar, isso muitas vezes não é suficiente para mantê-las limpos. Principalmente para aqueles de pelo longo, procure escová-los com frequência para remover sujeiras e pelos mortos. Também para os porquinhos de pelo longo, é indicado dar banhos nele com alguma frequência. No calor, é possível, vale a pena levá-los para uma tosa. Ah, lembrando que como eles são muito assustados, o ideal é deixar a tarefa nas mãos de especialistas. Gostou deste vídeo? Inscreva-se, curta, ative o sininho, compartilhe.